Desde a culinária até a herança da religião e o vocabulário. São muitas as semelhanças com os nigerianos. O acaradê que a gente chama acará, abará, em termos de religião. Tem o orjá, o bumbum, o chum, tudo isso. No Pelourinho, o berço baiano da África, a torcida nigeriana foi representada. Oliver, que tem um salão de beleza no centro histórico, parou tudo para acompanhar a partida contra os argentinos. Orgulhoso, ele mostra as fotos que tirou com alguns dos jogadores nigerianos quando a seleção jogou aqui em Salvador, na Copa das Confederações. Ele até cortou o cabelo de alguns deles. Os hermanos é só um apelido, na verdade. Mas a árvore, na verdade, vem da África. Então, como um bom africano, tenho que torcer pelo meu povo também. Neste outro salão, o jogo também parou o serviço. A torcida de Edglas é pelos nigerianos. Eu gosto dos dois times, eu gosto da forma de jogar da Argentina, mas eu estou mais torcendo para a Nigéria mesmo, porque é mais a nossa raça, são nossos irmãos, entendeu? De cultura. Então, eu estou mais indo para a Nigéria. Mas a tensão estava maior mesmo nesta loja de artigos africanos. É que os donos do lugar são nigerianos. Mal falam português. Com o empate da Nigéria em cima da Argentina, a esperança da classificação crescia e os olhos não desgrudavam da TV. Sentados em poltronas verdes e amarelas, este grupo de argentinos se reuniu para torcer no hostel na Barra. Com o placar empatado, a tensão estava à flor da pele. O resultado desclassificaria os hermanos do Mundial. A cada gol perdido, o desespero aumentava. Alguns já não acreditavam mais numa vitória. Para a Argentina, a história dos mundiais já animava a torcida. Nos últimos quatro confrontos entre as seleções, os sul-americanos venceram todos. Foi sofrido, mas no finalzinho do segundo tempo, os irmãos conseguiram a classificação. No último minuto já tivemos a sorte de que justo a Argentina deu a volta, volta por cima, como dizem os brasileiros, para que pudesse ganhar esta vez e pudesse clasificá-se para a Copa do Mundo.